Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque galerinha, eu tô com um projeto pras férias muito legal Então se você quer participar, deixa seu like no vídeo agora Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque só vai participar quem tiver deixado o like neste vídeo E tiver inscrito no canal, beleza? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo E é isso aí, galera, deixa o like, o favorito e se inscreve no canal, beleza? Até isso aí, fiquem com o vídeo Nara, é você mesmo? Calma, calma, é você mesmo? Saruto Você não é a Nara que eu conheci Sou eu, Saruto Você não é a Nara, você tá totalmente diferente do que você era Saruto Nara, não é você, Nara Não é, não é a Nara, não é a Nara Você me salvou, me salvou Me salvou Até a sua voz mudou, Nara O que tá acontecendo? Lógico Passou tempo, né, Saruto, seu bobo? Se você é a Nara Qual é uma pergunta que eu posso fazer pra Nara? Fala alguma coisa de mim, sobre mim, que você sabe, então Vamos ver se você realmente é a Nara Você tem um tio chamado Sasuke Ele não é meu tio? Ah, é teu avô Ai, meu Deus do céu Fala mais de uma coisa Você já quase foi sequestrada pelo Ritimara Como você sabe disso? Você é a Nara mesmo? Sou Pera A sua voz tá estranha A sua roupa tá estranha Até o seu olho mudou O que aconteceu com você, Nara? Passou tempo, Saruto Você não ouviu o que eu falei? Tá, passou tempo, mas... Eu fiquei preso por anos aqui Com essas pessoas que queriam te pegar Você foi sequestrada por eles? Sim E por que você nunca pediu ajuda pra mim? Como é que eu ia pedir ajuda se eu tava presa? Ah, é verdade, né? E você conseguiu escapar deles? Ah, eu consegui um pouco Depois você me salvou, né? Meu Deus Ai, não tá entrando na minha cabeça Que você é a Nara ainda Ai, meu Deus E você também, né? Ficou meio feio O quê? Você ficou meio feio, né? Feio? É Por que feio, Nara? Por que feio? Esses olhos Esse cabelo desarrumado Essa roupa meio rasgada Ih Ah, você tava falando que eu acho que eu era mais bonito antes? É Ah, eu estraguei todas as relações que eu tinha de mudar com ela Ah, meu Deus Calma, Lacharuto Eu ainda gosto de você Você ainda o quê? Gosto de você Ai, meu Deus É sério? É sério isso? Ai, como que eu vou contar pra ela sobre a Titsuna? Tá Ih, quem? Titsuna de o quê? É Tipo assim, Nara Enquanto você esteve fora Eu tive uma namorada aqui na vila, sabe? Ai 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 Precisava disso? Precisava Ah É só Você é bem saídinho É bem contável que os Uzumaki são meio assim pra mim Mas, Nara Você tava fora da vila Como que eu Eu não sabia que você chegou aqui com você É só eu sair de perto Que você já cata a outra, né? Ah Nara Mas eu terminei com ela Olha, cara Eu terminei com ela já Pode ficar tranquila Olha bem no meu rosto O que que tem? Você pensou uma vez em mim, por acaso? Quando eu tava fora, né? Pelo menos Claro que sim Eu pensei todas as vezes Eu até Como que eu vou falhar? Eu até chamei a minha namorada de Nara uma vez O Que? É E ela me bate Eu me sinto ficando muito pra ela Ela me bateu muito Você gosta, né? Lógico Aquela Mocré Eu vou Voltar com o treino uma hora Ai Meu Deus Tia Não precisa de violência E se eu fosse você, Nara? Eu não desafiava a Tichuna não, viu? Por quê? Porque Ela é uma Senju Você já viu a força que a mãe dela tem? Ela é? É Ela é uma das únicas Senju que resta A mãe dela é a Quinta Rokaga Tsunade Meu Deus Eu não sabia disso É Se eu fosse você Eu ficava bem longe dela, Nara Que se ela Tá bom Descobrir que você Voltou pra vila Ai meu Deus Eu vou contar pra ela Que você vai dar uma chuva nela Ah Não, não, não Sim Você já que já Já é meu de novo Agora vai dar chuva nela Como que é o negócio Que você falhou? É meu já De novo Eu não sou de ninguém, não É Sim Saruto meu Eu não sou de ninguém, não Mas você prometeu, Saruto Prometi o quê? Lembra quando falou comigo Se gostava de mim? Lembro Mas isso faz muito tempo Ah Então se não cumpre Para ver Você não é um homem Ah Meu Deus No céu Por que eu sempre me meto Nessas Nessas Agora você vai Dar uma chuva nela, sim Eu não vou encostar a mão nela Não vou olhar pra ela, então Tá bom Ah Só tem uma menina Que eu quero olhar Ai Nara, né? Não Tem mais uma Que eu não sei o nome O quê? Não, não Mais uma? É É que tipo assim Antes de você voltar Tinha uma menina Que eu tava Para Nara Não faz isso Vai, conta Antes de você voltar Tinha uma menina Lá perto dos amestrininhos Que ela veio treinar Todas as vezes Ela era uma loira Com uma mecha vermelha Ela é muito linda Nossa Eu sou apaixonado nela O quê? Nara Sem vergonha Saídinho Sem vergonha Saídinho Beste lento Mulheringo Vem cá Ai, meu Deus do céu Nara Vai, levanta a panacara Vem cá Ai, Nara Vamos voltar pra vila logo E vai bater na outra também agora Eu te dei uma chance Vai bater na outra também agora Não Ai, eu não vou bater em ninguém não Vamos voltar pra vila, Nara Olha, eu sei voar agora Você não Ninguém vai me ajudar Ah, você quer sempre ajudar, né, Nara? Sou nem um cavaleiro Você não é um cavaleiro Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu vou dar bola Pra um tal de filho De um tal de De Shikadai, né? O quê que você vai fazer? Um tal de um filho de Shikadai lá Ah, o filho de Shikadai? Você vai dar em cima dele? Eu acho que eu vou, né? Ah, vai mesmo Ele é mó fraquinho Vai lá Eu duvido que você fique com ele Você não se envergonha Ai, meu Deus do céu Você não se envergonha Você não liga nem pra isso Ai, vamos entrar na vila logo, Nara Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Você não liga pra nada mesmo, hein? Eu tenho que entrar pela porta Eu não posso voar Eu posso Porque eu tenho os poderes Do rico do Xenim Nara, vem aqui Você tá muito engraçadinho mesmo Vamos pra tua casa Como você sabe que A minha casa não é pra lá? É sim Ó, tá mudado o chão Vamos lá A minha casa não é pra ir, Nara Ah, sim Eu lembro Você não quer mais ir na sua casa? A minha casa Eu me mudei, Nara Meu Deus O que é isso aqui, Saruto? É, fui eu no malhoto Saruto O que é essas coisas? Cadê? Eu falei que eu me mudei Por que que tá tudo assim? Ai, eu me mudei de casa É uma longa história Vem aqui, ó Aqui é minha casa Ai, tá Tá bom Deixa eu ir lá Meu Deus Cuidado pra não cair na lava, hein? Ai, meu Deus do céu Ele não me ajuda Ele vai indo voando E nem Deixa eu pra trás ainda Ai, vem logo, Nara Aqui, ó Aqui é minha nova casa Aqui, ó Esse lugar Ah Xiii 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 Meu Deus Tá, Nara Fica à vontade aí Que eu preciso treinar agora Tá bom? Hum Tá bom Ai, meu Deus do céu Ela é meio louca Ela tá meio louca Na cabeça Meu Deus do céu Não vai destruir minha casa Não vou destruir Tá Ai, meu Deus do céu Ela é meio louca Eu preciso falar com meu avô Meu Deus do céu Cadê meu vovô? Cadê meu vovô? Ele tá treinando Ele tá treinando Vovô! 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 Eu tenho que treinar meu novo olho Vovô! 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 O que aconteceu? Vadiro aqui? Não, vovô! Eu tô muito... O Boruto morreu! Não, eu tô lascado, vovô! O Naruto morreu! Não! Quem? Morreu? A Nara voltou A... 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 A Nara voltou? É, e ela tá falando que eu sou dela E que... Não importa E que ela vai bater nas meninas Que eu tava namorando E agora eu tô... Pera, 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 pera aí A Nara é aquela Nara que a gente conhecia antigamente? Sim, vovô! Ela foi sequestrada todo esse tempo Meu Deus do céu E tem mais uma coisa O quê? Ela tá lá em casa agora Ai, meu Deus do céu, Saruto O que eu faço, vovô? Você conseguiu se meter numa enrascada, Saruto Me dê algum conselho amoroso, vovô Alguma coisa Como que eu falo pra ela que eu não quero ela Assim, ela... Fica brava Você se meteu numa enrascada E eu não vou te livrar dessa Ah, você não vai me ajudar? Você vai... Isso vai ser bom pra você virar um homem Pra você aprender a lição Mas eu já sou homem Eu nem vou te contar as coisas que seu pai falou pra mim ontem Por que você não merece ouvir isso? O que que eu fiz? Eu sei isso Não, não é que você fez Sim, seu pai e você são bem parecidos Ai, meu Deus do céu Vocês são bem saídinhos Claro que não Você vai lá agora Você vai lá e vai falar com ela Você vai lá Saruto Saruto Não adianta Eu vou te empurrar pra lá Vem Não, vovô Não, vovô Vai pra lá Não, vovô Vai lá pra dentro Não, não Você vai lá pra dentro agora Não, não, não Vai Vai lá pra dentro Não, não, vovô Por favor, por favor, por favor Não, não, não Não, não Não adianta sair Volta aqui Saruto Tu vai ter que falar com a sua menina Vem cá Não, não Sai fora, vovô Sai fora Saruto Saruto Volta aqui Não, não, não Preciso me esconder Preciso me esconder Preciso me esconder Preciso me esconder Ai, não Eu não consigo me esconder Saruto Vem lá Tu vai lá falar com a menina Ela quer você Por que você faz essas coisas comigo? Você tem que falar com ela, Saruto Você faz as coisas e depois não quer assumir Você tem que fazer as suas coisas Vem cá Aqui Isso Ela tá lá embaixo te esperando Eu tenho certeza disso Né, Nara? Sim Ó, viu? Ó, viu ela? Volta aqui, Saruto Eu vou válido daqui Eu vou válido daqui Eu preciso me esconder Saruto Esse garoto Eu vou mandar meus ninjas atrás dele Eu preciso me esconder Eu preciso me esconder Eu não posso ficar lá Não posso ficar lá Não posso ficar lá Eu não posso ficar lá